É isso aí, Rosemissi está na área e tal, na Zona Leste de São Paulo. Tem muita gente que conhece a história Rosemissi. Eu coloco sempre na minha tag Rosemissi85, porque foi nessa época que eu comecei aqui na Vila Matilde, na Toco. Eu, na época, era Biguel, dançava. E aí nós montamos um grupo de break, que o Iraí Campos, DJ Iraí Campos tocava lá na matinê e teve um concurso de dança. Então eu, Luiz, o Ney, fizemos um grupo e fomos lá dançar. E aí o Iraí, como eu era a única mulher que tinha no concurso, me colocou o apelido de Amina do Break. Aí eu fiquei conhecida como Amina do Break. Na final, pô, a música, mas que lindo está. Então foi o Alina Toco que eu comecei com Amina do Break. Fui para a universidade, estudei na Faculdade Belas Artes. Tinha que denunciar uns erros que estavam acontecendo lá na faculdade. E aí eu fiz um rap. Foi um protesto que eu fiz na Belas Artes, Faculdade Belas Artes de São Paulo, em 1992, assim, último semestre da faculdade. E aí passou, eu reencontrei um amigo meu, o Smokey D, que morava aqui na Vila Matilde também. Ele já estava com o Dr. MC's. Aí eu falei, ô, mano, você tem um grupo, pá, né? Eu cantei um rap na faculdade. Aí eu mostrei para ele e ele falou assim, pô, você tem uma levada, né? Eu nem sabia o que era levada. E aí ele acabou me trazendo para a cultura de rua, me levando em vários lugares e abrindo um show dele. No Clube House, da Cascatas, né? Lá em Santo André. Eu fui convidada para participar de uma coletânea que o Carlinhos estava fazendo. Sociedade Alternativa, Elas por Elas. Então, foi a primeira coletânea de mulheres no hip hop aqui no Brasil. E quem faz parte dela? O grupo que era o Night Girls. A Tula, que hoje está em maior sucesso, uma diva. Um abraço, Tula. E a Dani Jace e eu, o José MC. É o meu pai, o Sr. Joaquim, que eu vi crescendo, tocando trombone aqui. Então, vai uma homenagem aqui para o Sr. Joaquim, que foi maestro, músico. E que ele... Meu pai era um músico, minha mãe era uma costureira, artesã. E meu pai teve que deixar um pouco de lado a carreira de músico para ser metalúrgico, para cuidar da família, que ele já estava com mulher e duas filhas. Então, essa é a história, assim, de onde surgiu o José MC. Logo que cheguei no hip hop, fui super bem recebida por várias pessoas, Lady Rapp, Sherylaine, a Rúbia, o Taíde DJ1. E eu sempre fui muito fã do Taíde DJ1, né? E aí, logo eu comecei a cantar, o Taíde me liga e me convida para participar do disco Brava Gente, na música A Entrevista. Então, era uma música onde eu fazia o papel de uma repórter. E, meu, foi em 1994. E depois eu vim fazendo várias coisas no hip hop. Eu, na verdade, no ano que eu comecei a cantar, em 92, foi o mesmo ano que eu me tornei professora de artes. Então, a cultura de rua e a cultura acadêmica sempre seguiram na minha vida. E eu sempre levei o hip hop para a educação. Em 2000, eu criei um projeto, Mina, Mulher Inteligente Nasce com Atitude. Fomos indicadas pela categoria Revelação para o TUS, que era o prêmio que eu rolava lá no Rio de Janeiro. E aí, em 2007, eu tive a boa sorte de ter sido convidada para participar de um intercâmbio na França, em Paris. O hip hop me oportunizou essa vivência fora do Brasil. Primeiro, eu falo em 2012. Eu já fazia parte da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop. E aí, eu fui convidada a participar desse livro, que é o Perifeminas. Sou uma das autoras desse livro. Foram 62 mulheres e nós tivemos a oportunidade de contar a nossa história através desse livro. Então, tem o volume 1 e o 2. Eu fiz parte do volume 1. Em 2013, eu fui convidada para participar protagonista de uma música, que é o Pânio do Sistema. E com essa música, nós fizemos o vídeo. E eu passei a fazer parte da IEARN, que é uma ONG internacional, International Education and Research Network, que é o estudo através das redes de internet. Vários projetos maravilhosos aconteceram. E tem um que, assim, eu amei participar. Foi bem louco, assim, bem rápido, que eu fiz junto com a Sherylaine, que é do Risco Rodrigues. É um projeto que ele faz pelo Instagram. E eu vou recitar aqui rapidamente a poesia dele. E eu e a Laine, nós gravamos. E vocês vão encontrar lá no Instagram dele, Risco Rodrigues. Eu estou no projeto SPRP Op All Stars. E esse projeto é do DJ Helio Branco. Ele é o número 1. Foram vários artistas old school que participaram. E o volume 2, esse que eu estou participando, e a minha parceira Sherylaine também. Cada música, ou uma pessoa canta, ou é solo, ou com parceria de outra pessoa que é do projeto. Música que conta a minha história. E o mais bacana é que eu tive, assim, a oportunidade de cantar essa música na São Bento, que é o berço do hip hop. Pra mim, pra muita gente ainda. Lá ainda tem, me emociono muito de reencontrar muitas pessoas. E quando eu cantei essa música, nós tivemos lá a presença de uma pessoa maravilhosa, que hoje está no andar de cima, que é meu amigo Banks. Rosemissi, um brinde à vida a todos vocês. É isso aí, valeu!